E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui da Rival Play. Bom, nesse vídeo eu vou explicar o que fazer caso derrube seu celular na água ou em qualquer outro líquido. Então antes de começar, já vou pedir aí o seu joinha pra dar aquela ajuda aqui pro canal e favoritar também o vídeo, porque isso será de grande ajuda. Então sem mais delongas, bora lá! Então você está lá de boa e de repente derruba o celular na água. O que fazer? Bom, primeiramente não entre em pânico. Calma, tem solução, não entre em pânico, tá? É sério, não entre em pânico. A primeira coisa a fazer é tirar a bateria do celular. Em seguida tire cartão de memória, tire chip, tire tudo, ok? Em seguida, tente secar o seu celular o máximo possível. É de preferência com papel toalha ou qualquer coisa que absorva. Não tente limpar com sua camisa, por exemplo. Tem alguns panos que não vão absorver, então aquilo vai só ajudar a espalhar a água. Então, de preferência um papel toalha. Se você não tiver um papel toalha, use uma toalha. Você pode também usar o secador de cabelo. Mas atenção, use a uma distância segura e não mantenha fixo o secador sobre o aparelho. Fica mexendo com ele pra cima e pra baixo a uma distância segura, ok? Mais ou menos, sei lá, uns 30 centímetros de distância mais ou menos do seu aparelho, ok? Senão isso pode danificar a solda dele. Alguma solda pode derreter ou até... Você sabe que aquele ar é muito quente, então deixe lá parado em cima, ok? Não deixe parado em cima, vai queimar seu celular. Depois de tudo isso feito, deixe seu celular embaixo de um travesseiro. Isso funciona porque a água vai evaporando aos poucos, ok? Então deixe lá. O importante é você não ligar o celular, entendeu? Não ligue. Depois que você faz isso, deixe ele lá mais ou menos, pelo menos por um dia mais ou menos. No dia seguinte você liga, ele vai estar funcionando normalmente, ok? Bom, então é isso galera. Como vocês viram, é simples, não é complicado. E eu vou ficando por aqui. Se gostou, deixe aí aquele joinha pra dar aquela força. Compartilhe nas suas redes sociais com os seus amigos. Para eles saberem também o que fazer. Traz o ube na água. Ninguém entra em desespero, né? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e... Fui. Fui. Fui.